Tudo bem? Bem tranquilo? Boa noite. Batei um papo bem descontraído. Nos últimos dias, todos os vídeos que eu tenho gravado, ou mesmo o áudio, eu tenho abordado assuntos técnicos, a situação dos últimos acontecimentos do nosso país, né? Mas, esse vídeo aqui é um bate-papo de amigo. Eu tenho comentado que, em função dessa situação de pandemia, a gente perdeu muito o contato físico, né? O zóio no zóio, o zóio no zóio, o bate-papo, a troca de ideia. E eu venho sempre comentando que a gente gostou muito de teclar. E, com isso, tenho sempre sugerido que grave áudios e, se possível, vídeos, que eles são um pouco mais pessoais, né? A gente pode dar uma olhadinha no olho da pessoa, trocar uma ideia. Então, a gente bate-papo hoje é de agradecimento pela tua amizade. Agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde, independente do que está acontecendo. Sabemos que são momentos de aprendizado, que a gente possa crescer como ser humano, que a gente possa crescer como pessoa, que a gente possa entender o valor de amizade, abraço, beijo, pegar nas mãos, tomar um tereré, um chimarrão, que a gente possa rever os conceitos e valorizar. As pessoas, não só as coisas, que nós vimos nos últimos anos aí, tudo era valorizado em função das coisas, enquanto, na realidade, o importante é valorizar as pessoas. Então, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a você pela tua amizade, quero agradecer, e sempre digo que gratidão é a chave que abre todas as portas, né? E sempre também comentado que amor e felicidade andam de mãos dadas como a simplicidade, né? Então, mande, de vez, mande seu áudio, mas, se possível, mande seu vídeo. Ó, do jeito que é de casa, né? Sem aquela preparação de pomposidade para gravar. Nossa, que é uma coisa bem do dia a dia, né? Deus te abençoe, muito obrigado, e tenha uma boa noite de sono, um bom descanso. Acabei de fazer aquele meu chá Mata-Coroa-Virus, né? Que é o do bafo do alho, que eu não sei se ele vai proteger do Covid, mas que o bicho não chegue, eu não sei. Deus te abençoe, obrigado, um abraço, valeu, valeu, valeu. Muito obrigado.